Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a minha mãe está fazendo ali gente, uma cocada e eu vou mostrar para vocês a receitinha. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, deixe seu like e se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem vindo, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E aqui gente, minha mãe está descascando, tirando essa parte, essa pelinha que fica assim, marronzinho do coco, para deixar só essa branquinha. Aí aqui já descascou e tem três cocos, aqui parece que está sujinho, mas é porque está cortando, tirando a parte e aí fica algum sisquim. Mas depois é só lavar bem lavadinho e picar em pedacinhos bem pequenininhos. Aí na hora que estiver tudo cortadinho eu mostro para vocês. E aqui gente, está o coco que eu falei para vocês que eu ia mostrar. E aqui ó, minha mãe ralou umas 500 gramas de coco, né, passou naquela parte do ralo que fica mais grossinho um pouco, ó, né. Aí aqui ó, ela picou umas 200 gramas, né, que fica uma delícia gente, tipo uns pedaços, umas partes raladas, outros pedaços assim ó, mais cortadinho, né. E aqui gente, tem 500 gramas de açúcar. Agora eu vou mostrar certinho o passo a passo e o nome desse doce aqui, como que é mãe? Mundinha. Mundinha, o nome desse doce aqui gente. É um doce de coco, a minha mãe falou que ele é mais fácil de fazer e ele fica uma delícia. E aqui gente, ó, minha mãe colocou a açúcar, né, a 500 gramas de açúcar. Aí ó, vai colocar o coco que ela picou em pedacinhos. E também ó, o coco que ralou, né. É. Se quiser ralar bem fininho, pode ralar também, mãe? Pode, eu gosto da pessoa, né. É, eu particularmente eu gosto que fica assim ó, mais gostoso, né. Que na hora que você tá comendo doce, você sente o pedacinho do coco, né. Se quiser fazer também com aquela parte pretinha, pode fazer, né. Pode, eu só faço assim, por causa que daí, tirando essa pelinha, além do doce ficar bem branquinho e ele fica macio, né. É. Bem macio. Com a pelinha ele fica mais durinho, né, por conta da pelinha que é... Aí agora aqui vai esperar derreter o açúcar, né. Isso é mais doce nordestino, né, que se chama Mundinha lá do Nordeste. Muito gostoso esse doce aqui, é uma delícia. Então, eu gosto dele, porque além de eu gostar, vocês também gostam dele, né. Ah, é uma delícia, hein. E aqui, gente, ó, já passou uns cinco minutinhos, né, da hora que a minha mãe colocou o açúcar no fogo. E aqui, ó, o açúcar já derreteu. E o coco, gente, ele solta um óleo, né, um leite. Então, ó, aí ele tá virando um liquidozinho, né, um caldinho. Aí agora vai ficar mais um tempo no fogo, até dar o ponto, né, de ficar durinho. Aí, na hora que tiver o ponto certinho, que for o ponto, né, que fica pronto o doce, eu volto e mostro pra vocês. Já se passaram mais cinco minutinhos, né, então já tem dez minutinhos que o coco tá no fogo aqui, ó. E ele tá assim, gente, olha como que está bonito. Ainda não deu ponto, né, mãe? Não. Como que consegue ver na hora que der ponto, mãe? Quando ele tá bem pouco bobeão. Vocês podem olhar que esse doce aqui, ele tá bem com calda, ó. Quando ele seca essa calda, aí ele tá pronto. Tem que deixar secar mais a calda, então, né? Aham. A calda, ela fica bem ligadinha. Quando você passa assim, ó, ela abre aqui, ó. Aí é a hora que tá o ponto. E tá um cheiro, hum, pensa num cheiro gostoso, gente. Esse doce é muito saboroso, muito bom. Ele não é enjoativo, ele não vai muito açúcar. É um doce que tem pouco açúcar. E prático de fazer, né? E aqui, gente, ó, o doce já deu ponto. E a minha mãe vai explicar mais ou menos como que é o ponto certinho. O ponto dele é quando você passa aqui, ó, ele solta, ó. Aí ele já tá pronto. Ele não fica soltando muito aquela aguinha, sabe? Você puxa, tá vendo, gente? Ó, o doce fica mais soltinho da panela, ó. Aí, aqui, ó, minha mãe colocou uma forma, né? Que vai poder despejar o doce e a forma não precisa ser untada, gente, ó. Aí, ó, vai colocando assim, ó. Os montinhos, né? Aí cada montinho desse, gente, vai ser um pedaço de doce, ó. E foi ao total, gente, uns 15 minutinhos no fogo. Não passou mais que isso, né, mãe? Não. Foi uns 15 minutinhos. Então, ó, bem rapidinho, gente, fazer esse doce, ó. Aí, agora, minha mãe vai passar aqui, né, gente? Pro preço tabuleiro aqui, né, essa forma. E depois, na hora que ele tiver dado o ponto já, porque ele ainda tá mole. Então, na hora que ele esfriar, ele vai ficar bem durinho. E eu volto e mostro pra vocês. Aqui, gente, ó, que a minha mãe colocou aqui na forma. Vocês viram que ele ficou bem branquinho. E agora, ó, esses aqui, ó, minha mãe deixou aqui na panela, ó. Ela vai apurar mais pra ficar mais amarelinho, ó. Ó, um pouquinho de água, ó, tá vendo? É bem pouquinho, né, mãe? É, bem pouquinho. Aí coloca um pouquinho mais de água. Só umas gotinhas mesmo. E vai deixar no fogo, assim, ó, pra apurar mais, ó. Tá vendo que ele tá ficando mais amarelinho, ó? Tô ficando bem branquinho, esse aqui. Aí fica mais apuradinho. Aí, se não colocar essas gotinhas de água dentro, gente, ele queima, né, mãe? É, queima e não fica do ladinho, hein? É. Aí, gente, ó, ele ficou mais apuradinho, esse daqui, ó. Aí agora a minha mãe vai passar aqui pra forma, ó. É igual fria pra vocês. Não tem necessidade de untar a forma, não. Porque ele seca bem rapidinho, ó. É só esfriou e já fica durinho. E aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês como que ele esfria bem rapidinho. Minha mãe ainda tá passando lá o restante, né, do que ela deixou dar uma douradinha. E olha, aqui tá os pedacinhos do doce, ó. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Ele já tá mais frio, ó. Ó, como vocês podem ver, ó, ele descola facinho da forma, ó. Tá vendo, ó, não gruda. E aqui, ele tá meio quentinho ainda, né, pra esperar esfriar bem. Aí, quando ele tiver bem friozinho, só passa e coloca numa tapoerzinha. E aqui, gente, ó, minha mãe passou pra essa tigelinha de vidro, ó. Como vocês podem ver, tem uns que ficou bem branquinho, né, e outros já ficou bem mais amarelinho, ó. Aí, vai da opção de vocês, se quiserem fazer na casa de vocês. Pode deixar assim branquinho, ó, e mais amarelinho, né, que daí o açúcar vai dar uma dourada, né, mas os dois ficam uma delícia. E olha, um doce bem fácil de fazer, ó, e bem rapidinho. Não gasta muito gás, ó. Minha mãe fez no fogão a gás e foi coisa de 15 minutinhos. Então, meus amores, essa foi a receitinha, né, do doce. Doce de coco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se vocês gostarem, deixe seu like, que eu posso estar trazendo mais receitinhas assim. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!